Música Olá meus amigos, depois de um final de semana de muita folia, alegria e descontração e logo depois uma semana de trabalho, a gente não perde o fôlego e traz nesse Sesc Senac na TV matérias incríveis, como a participação do Sesc e do Senac durante a feira de Sergipe 2009 e o encerramento da colônia de férias Brincar Sesc e dicas e entrevistas que ajudarão a escolher uma boa profissão para você e para o seu filho Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Sesc Senac na TV que volta num instante com muitas novidades para você Ainda em 2008, mais de 10 mil atendimentos foram realizados no município de Indiaroba durante o Dia de Ação Cidadã O evento realizado pelo Sesc disponibilizou serviços nas áreas de educação, saúde, cidadania, esporte, lazer e cultura A festa foi coroada com a celebração de um casamento comunitário Vamos acompanhar a matéria A comunidade de Indiaroba viveu um dia de festa com a realização do Dia de Ação Cidadã na unidade do Sesc Lê Durante todo o dia, as pessoas tiveram acesso a informações e serviços que contribuíram para a melhoria da qualidade de vida, resgate da autoestima e cidadania Os espaços das salas de aula foram utilizados como postos de atendimento para a confecção de carteira de identidade CPF, orientação sobre benefícios assistenciais, salão de beleza e assistência jurídica A quadra de esportes serviu como base para os cuidados com a saúde A abertura oficial do evento aconteceu com a presença do presidente da Federação do Comércio, Hugo França Do prefeito de Indiaroba, João Eduardo Viegas Mendonça Do secretário da Educação do município, Francisco José Alves Santos A diretora regional do Sesc, Excelsa Machado Colaboradores do Serviço Social do Comércio e da comunidade local Um jogral preparado pelas crianças da escola Sesc Contou um pouco da história da instituição no município de Indiaroba Dona Maria Domingas de Almeida Santos, aluna do projeto Habilidades Que aos 57 anos de idade está alfabetizada Homenageou toda a equipe do Serviço Social do Comércio lendo o texto Onde agradeceu em nome da turma pela oportunidade de estudar e agora saber ler e escrever Bastante emocionada, ela comoveu todos os presentes Hugo França, o presidente da Federação do Comércio Estava satisfeito com os resultados alcançados Acho que hoje é um momento histórico na cidade de Indiaroba Hoje nós estamos trazendo dignidade, estamos trazendo cidadania para esse povo Na opinião do prefeito de Indiaroba, João Eduardo Viegas Mendonça O trabalho realizado através da escola Sesc Representa a concretização de um sonho para muitas pessoas A obra mais importante que aconteceu em nosso município foi a vinda da unidade do Sesc Ler Essa unidade que é tão importante para o desenvolvimento, para o resgate da cidadania do nosso povo Após a abertura oficial do evento, todos seguiram em visita às salas de aula onde aconteciam os atendimentos No trailer da Biblioteca Itinerante do Sesc, crianças, jovens e adultos encontram a ocasião perfeita para ler o livro O Sesc entende que a educação abre caminhos, abre portas e o Sesc lê esse caminho Aqui se ensina, aqui se aprende Com traços firmes e o sentimento de felicidade, a Cinha Edenira da Conceição Corrêa Lima Assinou pela primeira vez o seu documento de identificação Ela contou como se sente, agora com a carteira de identidade nas mãos Melhor e mais jovem né, por enquanto é melhor do que a gente assinar com um dedo Na quadra de esportes, os estandes montados disponibilizavam serviços de saúde Onde todos puderam fazer a medição da pressão arterial, taxa de açúcar e colesterol Numa área reservada sobre a saúde bucal, dentistas orientavam as crianças e adultos Sobre a escovação correta dos dentes, além de distribuir escovas de dentes para os interessados O estande da Secretaria de Estado da Saúde chamou a atenção de todos com a distribuição de preservativos E a boneca Altina, uma boneca que demonstra todo o processo da fumaça do cigarro no organismo humano Rafael Santos Silva explicou como é o processo da fumaça no organismo Aqui está representando, começando pela boca até o pulmão, o sistema respiratório O pulmão onde fica, retira todas as impurezas do cigarro, que são 4.720 substâncias tóxicas Uma delas é a nicotina, que é onde causa a parada respiratória e muitas outras doenças relacionadas ao tabagismo As crianças também receberam atenção especial Uma equipe de arte educadores do SESC programou atividades e brincadeiras para estimular a criatividade, coordenação motora e a imaginação das crianças Nós educadores acreditamos numa proposta de educação que trabalha o ser humano de forma integral Não é só ensiná-lo, não é só colocá-lo no mundo letrado, mas principalmente fazer uma leitura de mundo O salão de beleza montado pela equipe do Senac despertou o interesse da comunidade E o movimento por lá foi intenso As cabeleireiras preparadas para cortar, escovar e maquiar não paravam um instante Porque a todo momento chegava um cliente novo O senhor José Raimundo Gomes também aproveitou para cortar os cabelos Estou me sentindo muito bem, graças a Deus Que ao menos que isso aqui está com muitos tempos que veio E hoje estou vendo aqui na cidade nossa a coisa mais importante da vida É nós estarmos aqui apreciando esse programa Por conta da celebração do casamento comunitário A equipe do Senac dispensou uma atenção especial para as noivas Que esperavam ansiosas pelo momento do sim É emoção, primeira vez, casamento É nove anos que convivo com ele e agora vou confirmar Ao meio da tarde, a quadra de esportes foi transformada num altar Para que o casamento civil fosse realizado A equipe do Sesc preparou o ambiente Onde uma música suave embalava convidados, padrinhos, madrinhas e os noivos, claro O Sesc mais uma vez dá uma demonstração Que tem uma responsabilidade social muito grande Hoje a cidadania teve muito espaço aqui em Diaroba A juíza de direito Carolina Valadares Bittencourt, responsável pela cerimônia de casamento, deixou a mensagem Muita paz e muita harmonia do lar Que Deus abençoe esse casal e as casas que hoje aqui convolaram as núpcias Após a solenidade, troca de alianças e assinatura dos papéis Os noivos foram convidados a comer o famoso bolo da noiva A alegria estava na fisionomia dos casais Que realizaram o sonho do casamento O Dia de Ação Cidadã em Diaroba Representou um exemplo de cidadania Onde a população do município teve a oportunidade De no mesmo dia ter acesso a serviços na área de educação Saúde, cultura, cidadania, esporte e lazer Agradecimentos a todos os casamentos Agradecimentos a todos os casamentos